Na CES 2014, a Sony mostrou o smartphone Xperia Z1 Compact. Como o próprio nome diz, ele é uma versão compacta do seu irmão maior, o Xperia Z1. A versão compacta não é exatamente uma novidade, ele já está disponível em alguns mercados desde o ano passado. No Japão ele é conhecido como Xperia Z1 F e já é sucesso de vendas porque traz especificações técnicas muito boas que contrastam com os modelos mini disponíveis por aí. As tendências apontam para dispositivos com telas cada vez maiores, mas o mercado para os compactos de qualidade certamente existe. Então vamos às especificações. Tela HD de 720 x 1280 com 4,3 polegadas pode parecer pouco, mas lembre-se que trata-se de uma tela pequena e isso resulta numa densidade de 342 pixels por polegada. A câmera digital é de 20 megapixels e grava vídeos em 1080p. Ele tem 2 GB de RAM e processador quad-core Snapdragon 800 com 2,2 GHz aliado a 16 GB de espaço de armazenamento. É possível expandir isso com cartões micro SD de até 64 GB. A bateria de 2.300 mAh tem uma autonomia que está sendo bem elogiada, já que não precisa iluminar uma tela grandona e cumilona de energia. Outra coisa legal é que a interface da Sony que sobrepõe o Android 4.3 não é tão invasiva quanto a da LG e da Samsung, por exemplo, e isso pode agradar quem curte o Android menos alterado. O aparelho é à prova d'água, assim como os outros da família dele, e consegue resistir a 30 minutos submerso a 1 metro de profundidade. O design desse aparelho chama a atenção. Assim como o Z1, ele é todo coberto por vidro e metal, o que faz com que ele pareça um aparelho caro, bem acabado, mais elaborado. Para nós, essa parece ser a melhor opção de aparelhos compactos no mercado atualmente e torcemos para que ele não demore a chegar no Brasil por um preço justo, claro. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube, todos os dias tem vídeo novo para você. Tchau. 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 Tchau.